Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas, meu querido. Nesse momento, eu tô gravando, sabe o quê? Meu querido, sabe o que eu tô gravando? Dinâmica, aula número 31. Colisão elástica e exercício. Gente, a aula é colisão elástica e coeficiente de restituição, tá? A aula teórica, teoria, já está postada no canal. No final do vídeo, eu deixo para você um link para você cair lá e assistir a aula toda, tá? É a aula número 31. Acho que dinâmica vai até 37, se eu não me engano, 38. Então, assim, ó, eu já fiz toda a teoria, tá lá postada. E agora eu tô terminando já os exercícios. E aí eu vou fazer esse ano, se Deus quiser, terminar todo o conteúdo. Tá bom? Então, ó, as listas você pega no site. Totalmente graças pra todo mundo. Meu trabalho sempre foi e sempre vai ser, tá? Vamos democratizar o estudo, o aprendizado, né? Ó, então eu vou colocar na sua tela o exercício, você lê junto comigo, pausa o vídeo, lê junto comigo, né? Depois você pausa o vídeo, tenta você fazer. Aí você solta o vídeo e me vê resolver pra você ir aprendendo. Farei cinco exercícios hoje, tá? Dá uma olhadinha na sua tela, ó. Galera, a questão número 211 diz assim. Podemos afirmar, caiu na PUC, né? Podemos afirmar com relação a uma colisão elástica que... Em outras palavras, o que é uma colisão elástica, Boarô? É isso que ele tá perguntando? Exatamente. Vamos ver. Letra A. Temos uma colisão onde há conservação de energia, mas não há conservação de momento linear. Gente, momento linear e quantidade de movimento são sinônimos, tá? Isso que ele falou é um absurdo, porque em toda colisão, em sistema isolado, toda colisão ocorre a conservação de momento linear, tá? Então, a letra A é bobagem. Letra B. Temos uma colisão onde não há conservação de energia? Não, não. Tá errado. Já pode parar a leitura aí. Uma colisão elástica é aquela em que ocorre a conservação da energia, além de ocorrer a conservação da quantidade de movimento, que é algo que acontece em toda colisão de sistema isolado, né? Letra C. Em uma colisão elástica. Letra C. Temos uma colisão onde há conservação de energia? Com certeza absoluta. Tá? Então, deixa eu só ler a letra D e a letra E, pra ter mais convicção. Letra D. Temos uma colisão onde não há conservação de energia? Pode parar a leitura. Nenhuma das anteriores é assim de verdadeira. Errado. Resposta é a letra C, tá? Volta para a luz. Resposta é a letra C, galera. Então, a colisão, ela pode ser elástica, ou também dita perfeitamente elástica, parcialmente elástica e inelástica. A elástica, que é essa que a gente está estudando nesse momento, nessa aula, é aquela que ocorre, além da conservação da quantidade de movimento, ou do momento linear, como ele escreveu ali, ocorre também a conservação de energia. Então, a energia cinética antes do sistema é igual à energia cinética também após o sistema. Tá bom? Então, a resposta é a letra C, questão 211. Meu querido, minha querida, vamos fazer a próxima? Gente, lembrando que essas aulas, elas são uma parceria, professor Boaro, né? E limite educacional, uma escola aqui de americano, porque eu, como eu não cobro nada de ninguém, eu preciso fazer parcerias, eu preciso dar um aulão na sua escola, fale com o seu diretor, leve o professor Boaro para a sua cidade, leve o professor Boaro para dar um aulão, revisão ENEM, revisão vestibular da sua região, na descrição do vídeo, eu deixo um telefone de contato, tá bom? E eu deixo também na descrição do vídeo um espaço para doação, porque o meu trabalho vive disso, não cobro nada de ninguém, mas eu preciso de outras fontes para conseguir manter o projeto, tá bom? Então, meu querido, minha querida, ai, não esquece de ter joinha nos vídeos, inscreve-se no canal aí, por quê? Porque quanto mais joinha, mais inscritos tem, o YouTube projeta mais, isso daí, aí o meu trabalho cresce mais ainda, eu consigo ajudar mais ainda as pessoas, tá? É, questão número 212, dá uma olhada na sua tela, ó, questão 212 diz assim, galera, duas partículas movem-se inicialmente conforme a figura 1, adiante. Então, tá lá, figura 1, você tem massa MA igual a M e a velocidade igual a 2V. A partícula MB igual a M também e a velocidade V. Após colidirem sem perda de energia, as velocidades das partículas podem ser representadas pelo diagrama, opa, opa, como é que é agora? Cara, esse caso é um caso muito particular e muito importante das colisões elásticas. Meu querido, minha querida, lembra na aula de teoria? Se eu não assisti o vídeo no final do vídeo, você pega pra ver, tá? Sempre que as colisão, tá? Sempre que a colisão for elástica, e... Sempre que a colisão for elástica, e as massas forem iguais, ocorre uma coisa chamada permuta nas velocidades. Lembra disso ou não? Permuta. O que é permutar, Guarô? Permutar é trocar, tá? Trocar entre si as velocidades. Esse é um fato muito importante. Então, volta aqui pra Lousa que eu termino de explicar, ó. Então, olha só. Ocorre a permuta na velocidade, certo? Leia junto comigo o exercício e pausa e tenta você fazer. Depois você solta pra me resolver aqui os próximos e todos que você aprende mais, tá? Como assim, Guarô, permuta na velocidade? Imagina duas bolinhas. A bolinha A e a bolinha B. Elas estão vindo pra cá. Elas colírem. Se a colisão for perfeitamente elástica, né? A colisão elástica, que é o assunto da aula. E as massas forem iguais, elas trocam de velocidade entre elas. Essa é a ideia da permuta de velocidade. Como assim, Guarô? Eu vou inventar números que você entende melhor, tá bom? Então, duas bolinhas com a mesma massa. A A tem 10 metros por segundo de velocidade. A B tem 5 metros por segundo de velocidade. Então, elas estão vindo. A A vai alcançar B, lógico. Aí, a A vai bater na B, beleza? Colisão elástica. Assunto da aula de hoje. Então, ó, quando separar, A, B, que estava à frente, vai passar a ter velocidade de 10 metros por segundo. E a A vai ficar atrás aqui, vai passar a ter velocidade de 5 metros por segundo. Note. Trocar a velocidade entre eles. A gente chama permuta de velocidade. Isso dá para demonstrar. Não vale a pena fazer isso aqui. Mas, isso dá para demonstrar. Toda vez que a colisão for elástica, anotem isso aí no seu estudo. Seu caderninho de estudo, hein? Toda vez que a colisão for elástica e as massas forem iguais, ocorre a permuta nas velocidades. Ah, então, nesse exercício, deixa eu pegar lá o original. Ó, uma aqui, a outra aqui, né? Tá muito pertinho. Uma aqui, a outra aqui. A de trás tem massa MA igual a M e a velocidade VA, V0A ele chamou, V0A, ele colocou em módulo, tudo bem, 2B. A partícula MB também tem massa M, tá escrito lá. E a velocidade inicial, V0B igual a V. colite, permuta nas velocidades, bora, você acabou de explicar isso? Isso mesmo. Então, vai acontecer o quê? Ó, a A estava atrás, vai passar a ter uma velocidade VA, que é o V da frente, enquanto que, enquanto que a B estava à frente com velocidade V, vai ter que continuar, né? Vai passar a ter uma velocidade VB, VB de 2V. Por que que isso tem que acontecer, meus queridos? Porque a quantidade de movimento do sistema tem que se conservar. Então, a quantidade de movimento total antes tem que ser igual a quantidade de movimento total depois. Essa situação, ela tem que ser respeitada. Lembrando que o coeficiente de restituição em uma colisão elástica, o E, vale 1, né? O E vale 1 em uma colisão elástica. E o que que era o E mesmo, Guarro? O E, que é chamado de coeficiente de restituição, ele sempre será a velocidade relativa de afastamento, velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação, lembra? Velocidade relativa de afastamento, ou seja, a velocidade do maior depois da colisão menos a velocidade do menor depois da colisão dividido pela velocidade relativa de aproximação. A velocidade do maior antes da colisão menos a velocidade do menor antes da colisão, tá? Coeficiente de restituição, que vale 1 para a colisão elástica, que vale 0 para a colisão inelástica, que é assunto das próximas aulas, que um vai bater no outro e seguem unidos, seguem grudados. Então, o coeficiente de restituição valerá 0, porque a velocidade de afastamento entre eles valerá 0, porque eles seguirão juntos. E, em uma colisão parcialmente elástica, o E valerá entre 0 e 1. Lembra? Lembra? Muito bem. Meu querido, minha querida, vamos então... Ah, perdão. Esse aqui é o exercício 212 já, tá? O 211 já foi, já foi. Tá legal? Meu querido, minha querida, então vamos ao 213, tá? Dá uma olhada na sua tela, ó. O 213 diz assim, gente, 8 esferas estão suspensas, sendo 4 de massa em mão igual a 150 gramas e 4 de massa em minho igual a 50 gramas por fios flexíveis, inessensíveis e de massas desprezíveis, conforme a figura. Bom, se uma esfera de massa em mão for deslocada de uma posição inicial e solta, ela colidirá frontalmente com um grupo de esferas estacionadas, beleza? Considere que o choque entre as esferas é perfeitamente elástico. Opa, uma colisão elástica. O número N de esferas de massa em minho que se moverão é... Olha que interessante, galera. Isso é conhecido como pêndulo de Newton, quando eles têm todas as massas iguais. Nós estamos acostumados a trabalhar mais com massas iguais, né? Aqui eu tenho 4 esferas com massa em mão e 4 com massa em minho. Qual a relação entre elas? Isso é de fundamental importância. A relação entre elas, galera, é 3... O emão é 3 vezes o eminho. Ah, isso já sacou, né? Se o emão é 3 vezes o eminho, quando você solta numa colisão como essa, vai ter que... A quantidade de movimento antes vai ter que ser igual à quantidade de movimento depois. Essa é a ideia, tá bom? Então, ó, volta aqui para a luz que eu te explico, ó. Galera, é isso aqui que está rolando, né? Então, aqui você tem o emão, 4... E aqui você tem as eminho, 4 também. Gente, numa situação de colisão como essa, a colisão é elástica, não há perda de energia. Então, a quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento após a colisão, né? E além disso, não há perda de energia. Ave Maria, parou um carro. Vocês conseguem escutar ou não? Porque eu capto o som por aqui, ó. Eu tenho o microfone colado aqui por dentro da camisa para poder diminuir um pouco a captação do som externo, porque o som do filmador é terembroso. Mas parou um cara ali, amante do rock, digamos, que estava ali no som alto, muito alto, já foi embora. Meus queridos, então é o seguinte. Colisão elástica, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, energia cinética antes e igual à energia cinética depois. Então, veja só, gente. Se você tem objeto de massa M, emão caindo, vai bater, o que vai subir aqui? Gente, vai subir aqui a quantidade de bolinhas necessárias para que dê a mesma quantidade de movimento da chegada dessa bolona de massa emão. Mas o emão, meu querido, é 150 gramas. E o eminho valerá quanto, bora? 50 gramas. Ah, então o emão é 3 vezes eminho? Sim, o emão é 3 vezes eminho. Se o emão é 3 vezes eminho, então eu vou precisar de 3 das esferas pequenininhas para valer a colisão de uma das esferas grandes. Essa é a ideia. Quando nós temos aquela situação simples, um por um... Ah, eu tenho um vídeo que eu fiz uma vez, que eu postei sobre isso no canal. Foi logo no comecinho. Se eu escrever, ó, pêndulo de Newton Boari Del Winter no YouTube, ele vai achar o meu vídeo e você vai ver. Eu faço 2 a 2, depois 3 a 3... Não, 3 a 3 não, né? Mas 1 a 1, depois 2 a 2, depois eu puxo 3, solto, ele sobe 3. Assim, é bem legalzinho. Dá uma olhada lá para você ver. Só que lá as massas são todas iguais. Então, aqui, como a massa é diferente, para compensar, você leva mais bolinhas para dar a mesma massa. Na verdade, a massa que vem é a massa que vai. Essa é a ideia. Tá bom? Então, a resposta é o quê, meu querido? Minha querida, letra C, né? 213, a resposta é a letra C. Essa em 3, sobe em 3. Tá bom? Vamos fazer o próximo, 214? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, o 214 diz assim, ó. Um corpo A de massa M e velocidade V0 colide elasticamente com o corpo B em repouso e de massa desconhecida. Após a colisão, a velocidade do A é V0 sobre 2. Na mesma direção e sentido com o que a do corpo B. A massa de B é... Opa, como é que é agora? Calma. Você tem um corpo A de massa M e velocidade V0, certo? Colide elasticamente com o corpo B em repouso e de massa desconhecida. Após a colisão, a velocidade do A é V0 sobre 2, ou seja, metade. Na mesma direção e sentido que a do B, que é a do corpo B. Ou seja, o B vai continuar, né? O B vai sair e o A vai continuar na direção que ele está, tá? A massa do B é... Esse é o 214, tá? Galera, então... Volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Galera, então, ó. Colisão elástica. Chamei esse cara aqui, como ele falou, de MA, cuja velocidade inicial é V0, certo? A massa MA equivale a M. A massa do B nós não sabemos. E a velocidade inicial do B é 0. Após a colisão, ele nos disse que... Ó... Ele nos disse que o A vai continuar com a velocidade de V a linha. A velocidade do corpo A é V0 sobre 2. Então, ele vai continuar para cá, V0 sobre 2. E o V, V linha, é o cara que eu não sei. Acontece, gente, que o contrário do movimento... Desculpa. Ele quer a massa, né? Após a colisão, a velocidade do corpo A é V0 sobre 2. Na mesma direção e sentido do corpo B. A massa do B é... Gente, nós não temos a velocidade do B após a colisão. Mas ele nos disse que foi uma colisão elástica. Tá certo? Ah, e aí, Boarô, como é que você faz? Não, calma. A massa de A é M, a massa de B eu não sei. Então, vamos montar o problema. Como é que você faz? Eu vou escrever isso assim, mas só para aproveitar esse espaço, tá? MA igual a M e MB igual a... Não sei. Você fala, mas, Boarô, está faltando informação. Eu não sei quanto vale a velocidade de B após a colisão para resolver. Então, vamos pensar com cuidado que a gente encontra. O que você tem que fazer? Primeiro, a quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Passo a passo para todo mundo entender. MA VA mais MB VB é igual a MA VA linha mais MB VB linha. Qual é a velocidade do B antes da colisão? É zero. Então, esse cara, nós sabemos que é zero. Quanto vale a massa de A? M. Então, escreva. M vezes. Quanto vale a velocidade de A? V zero. Então, vai ficar M vezes V zero é igual. Qual é a massa de A? M vezes. Qual é a velocidade de A após a colisão? V zero sobre 2. V zero sobre 2. Olha aí que interessante. Mais. Qual é a massa de B, Boarô? Não sei. MB. Qual é a velocidade de V, Boarô? Não sei. VB linha. Ferrou, Boarô. Ferrou. Ferrou. Não faltam dados. Vamos para outro exercício. Não. Calma. Eu tenho uma equação com duas incógnitas. Eu concordo com você. Mas, a gente vai encontrar outra equação. Vou passar esse cara para lá subtraindo, tá bom? Então, vai ficar M vezes zero menos M vezes zero sobre 2. Ou seja, um inteiro menos metade é metade, né? Então, eu vou escrever isso aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. M vezes zero menos M vezes zero sobre 2 é igual a MB VB linha. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar M vezes zero sobre 2 é igual a... Perdão, não é M zero, é M vezes zero sobre 2, que é MB VB linha. Tá bom. Então, uma equação com duas incógnitas. Aí, agora, eu vou usar, galera, uma outra informação importante. Que ele nos disse. Corpo A de massa M colide elasticamente. Assunto da aula, né? Elasticamente. Ah, então, o coeficiente de restituição valerá? Um. Ah, é verdade. O coeficiente de restituição, que é a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação, que, nesse caso, vai ser igual. Velocidade relativa de afastamento. VB linha menos VA linha. Dividido pela velocidade relativa de aproximação. VA menos VB. Lembra, gente? Velocidade relativa. VA menos VB. VB tá parado. Depois que bate, VB linha menos VA linha, não é? De maneira geral, VA menos VB. Bateu? VB menos VA. Nós nós chamamos de linha após a colisão, para não ter confusão. Então, é isso aqui. E o E vale quanto? O E vale 1, meu querido, minha querida. O E vale 1. É uma colisão elástica. O E vale 1. Ah, que bacana, Boarô. Então, super bacana, Boarô. Super bacana. Não cortou ali o vídeo, não. Super bacana, Boarô. Então, 1 é igual VB linha, velocidade após a colisão. Nós não temos. Menos o VA linha, que é V0 sobre 2. Dividido. O VA, que é V0. E o VB, que é 0. Olha aí como é que ficou. Então, vai ficar assim, galera. Continuando aqui. Esse V0 eu passo para lá multiplicando. Então, o VB linha, que nós não tínhamos aqui para resolver, nós vamos encontrar agora. O VB linha vai ser igual. Eu vou fazer direto, tá bom? O VB linha vai ser V0 mais V0 sobre 2, que eu passo esse cara para lá somando. Então, é V0 mais V0 sobre 2, ou seja, 1 inteiro mais 1,5. É 1,5, né, gente? Gente, 1,5, o VB linha é 1,5 vezes V0, ou seja, 1,5 é 3 sobre 2 vezes 0, tá bom? Passei o V0 para cá multiplicando, passei o V sobre 2 somando. Então, vai ficar V0 mais 1,5, ou seja, 1 mais 1,5 é 1,5. 1,5, 3,5, por exemplo, de V0. Achei o VB linha, meu querido, minha querida. Achamos, né, juntos? O VB linha. Agora, com o VB linha, eu acho o MB, que foi o que ele pediu. Ah, então vai ficar. Então, ó, substituindo. M V0 sobre 2 é igual a MB vezes VB linha, 3,5, já sai da frente, tá? De V0. Ó, M V0 sobre 2 vai ser igual a MB 3,5 de V0. Ah, cancela um monte de coisa. Passa o 3 dividindo. O MB é igual a M sobre 3. Ah, 1 terço, né, bora? É isso aí, 1 terço. Então, o que aconteceu aqui foi assim, ó. O B tá parado, o A veio. O A veio, bateu, e os dois foram pra cá. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Uma dica pra você, meu querido, minha querida. Deixa eu colocar na lousa inteira primeiro. Uma dica pra você, meu querido, minha querida. Quando você lê um exercício que parece que tá faltando dados, faça com cuidado. Raramente eles vão ter que cancelar o exercício porque faltou dados, tá? Então, você olha assim, parece que falta dados, você tem que associar uma outra grandeza, uma outra relação física que vai te ajudar a desenvolver o exercício, tá? No caso, esse exercício, resposta é letra o quê? Letra A, né? Resposta é letra A, exercício 4, letra A. É questão bonitinha pra você treinar colisão e coeficiente de restituição, tá? Eu procuro você aí da frente um pouco assim, ó, pra que você possa pausar e copiar, tá? Às vezes eu fico de um lado, às vezes eu fico do outro, pra você poder fazer isso. Tá bom, meu querido, minha querida? Então é isso, gente. Falta um exercício dessa aula. Falta o exercício 215 pra gente resolver. Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, a questão 215 diz assim, uma pequena esfera maciça é lançada de uma altura de 0,6 metros na direção horizontal, com velocidade inicial de 2 metros por segundo. Ao chegar ao chão, somente pela ação da gravidade, colide elasticamente com o piso e é lançada novamente para o alto. Considerando G10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da velocidade e o ângulo de lançamento do solo em relação à direção horizontal, imediatamente após a colisão, são respectivamente dados por socorro-poaro. O que esse cara tá querendo? Calma, bicho. Faça com cuidado, faça o desenho. Esse exercício, ele mistura coisas, né? É o último dessa aula, os últimos são sempre mais complexos. O que ele quer? Ele misturou, gente, lançamento horizontal com problema de colisão. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular a velocidade que ele tem lá no momento da colisão, lá embaixo, na direção vertical, achar a velocidade total, fazer o espelho, espelhar esse vetor velocidade, que após a colisão, e a colisão ela é elástica, e aí com esse vetor velocidade e com as velocidades horizontal e vertical, você vai encontrar o ângulo formado entre eles, tá bom? Questão simples? Não. Mas é por isso que eu tô fazendo com você, pra você aprender, pra você treinar, que vai dar tudo certo, tá bom? Pause o vídeo, tenta fazer, bicho. Rabisca um papel aí, rabisca seu caderno, depois você solta o vídeo e vem fazer, tá bom? Então, ó, volta aqui pra luz que eu te explico, ó. Galera, então foi isso aqui, ó. O negócio foi lançado, certo? As informações de novo ali, 0,6 metros de altura, 60 centímetros, né? Com 2 metros por segundo de velocidade inicial, lançamento horizontal. Então, ó, ela saiu daqui, com uma velocidade, eu vou chamar de x pra diferenciar as velocidades, pra você entender melhor. Então esse cara aqui é o V0x, que é de 2 metros por segundo. Agora, quando essa bolinha vier aqui, ó, ela vai chegar com uma velocidade, galera, que tá aqui, ó. Ó, a velocidade dela tá aqui, ó. Não é? Na verdade, ela faz assim, ó. Então essa velocidade, vou chamar de V. No momento que ele toca aqui o solo, ele tem uma velocidade na direção horizontal, lembra, gente? Um Vx e uma velocidade na direção vertical. Esse exercício tem diferentes maneiras de fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto vale o Vy, graças a essa queda, graças a essa queda de uma altura H igual a 0,406, né? Isso. De uma altura H de 0,6 metros. Eu vou calcular quanto vale esse Vy. O Vx é o próprio 2. Lembra, gente? Lançamento oblíquo tá lá nas minhas aulas de cinemática, detalhada, com exercício resolvido pra você e tudo, tá? Das últimas aulas, né? Da playlist de cinemática. Lançamento horizontal. Na direção horizontal, o movimento é uniforme, então não altera o valor da velocidade. O movimento é uniforme. Já na vertical, o movimento é uniformemente variado, então altera o valor da velocidade, sim. Então, vamos calcular o Vy primeiro? Depois eu respondo, utilizando colisão. Eu vou espelhar esse vetor velocidade, eu vou espelhar ele pra cima, assim, pra achar o ângulo, tá? Mas isso é uma segunda etapa. Primeiro, vamos calcular o Vy. Como é que eu posso calcular o Vy? Gente, eu vou usar a Torricelli, né? A velocidade final na direção vertical é igual à velocidade inicial na direção vertical, mais duas vezes a aceleração, ΔS ou ΔH, no caso. Então, a velocidade final na direção vertical é igual. Quanto vale a velocidade inicial na direção vertical? Aí, Boarou, vale 2, né, meu? Pega esse 2, bota aqui e faz a conta. Claro que não, gente. Lançamento horizontal, você tem que pensar separado. Uma coisa é estudar o movimento na vertical, outra coisa é estudar o movimento na horizontal. Na horizontal, o movimento é uniforme. Esse cara aqui. Já na vertical, o movimento é uniformemente variado. Ele vai ganhar velocidade nessa queda. Ah, então, esse V0, ele é zero, tá? Esse é o V0Y. Esse é o V0Y. O V0Y é zero. O V0X é que é 2. O V0Y é zero. Ah, entendi, Boarou. Duas vezes a gravidade vale 10, vezes zero, 6. Gente, 10 vezes 0,6 é 6, 2 vezes 6 é 12. Então, o VY deu um raiz de 12 aqui, ó. Beleza. Deixa aí, raiz de 12, tá? Deixa assim por enquanto. Muito bem. Gente, como é que nós achamos o vetor V? Por Pitágoras? Ó, eu tenho aqui, eu tenho aqui o VY e tenho aqui o VX, certo? O vetor V eu acho por Pitágoras. Então, V ao quadrado é o VX ao quadrado, mais o VY ao quadrado, né, gente? O VX e o VY, eles são sempre perpendiculares entre eles. Então, vamos achar por Pitágoras. Então, V ao quadrado é igual, quanto vale o VX, Boarou? Dois. Mais. É, ao quadrado, perdão. Quanto que é o VY, Boarou? Raiz de 12 ao quadrado. Tá vendo? Você fala assim, ai, meu Deus, raiz de 12, que filha de uma mãe de um examinador. Relaxa, cara, você vai ver. Eles fazem essas coisas, na grande maioria das vezes, para simplificar a nossa vida ao longo do exercício. Quer ver só? Quanto que é 2 vezes 2? 4, né, Bora? Isso, 4. Mais. Quanto que é a raiz de 12 ao quadrado? Raiz de 12 vezes raiz de 12, ou seja, 12. Ah! 12, 4, 16. Raiz de 16, 4. Tá vendo só? Ele foi legal com nós, ele não foi ruim, não. 4 metros por segundo. Então, esse vetor velocidade vale 4 metros por segundo, tá bom? Mas, professor, eu não estou entendendo. Para que você fez o cálculo desse vetor? Acontece, meu querido, minha querida, que ele me perguntou, ele perguntou assim, ó. Tchê, né, cadê? O módulo da velocidade e o ângulo de lançamento do solo em relação à direção horizontal e imediatamente após a colisão, ele vai querer receber esse ângulo. Quer ver só? Essa coisa veio e bateu. Puf! Quando ela bateu, ele tinha esse vetor velocidade aqui, né? Só que esse vetor velocidade espelhado, ele está assim, ó. Como assim, Roara? Aqui, galera, ó. Ela vem e bate assim, ó. E não sai assim? Então, imediatamente após a colisão, ele vai estar espelhado aqui, ó. Esse vetor V vai estar aqui, ó. E ele quer saber esse ângulo aqui. Não é verdade, galera? Não é assim que faz? Ele quer saber esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo de teta, tá bom? Mas, gente, nós temos informação bacana. Ele quer saber em relação ao horizontal. Então, esse vetor V que está indo para lá, e aqui eu vou ter o Vx. O Vx, ele continua aqui, ó. Eu vou fazer de outra cor, tá? Ó, aqui eu tenho o Vy, porque ele volta subindo, e eu tenho o Vx para cá. Eu não vou precisar do Vy, eu vou usar só o Vx. Por que, Buarou? Por que, meu cara? Ele quer esse ângulo. Então, note. Eu tenho o valor das velocidades, e ele quer saber o ângulo? Ora, eu uso seno ou cosseno, dependendo de quem é interessante para mim nesse caso. Nesse caso, o que é interessante? Interessante é o Vx. Então, eu vou usar cosseno. O que é cosseno do ângulo teta? Cosseno do ângulo teta é o cateto adjacente pela hipotenusa, né, Buarou? Isso mesmo. Quem é o cateto adjacente, meu querido, minha querida? É o Vx. Então, vai ser Vx dividido por V. A hipotenusa desse triângulo é V. Entendeu? Hipotenusa Vx, Vy. Ah, então, o cosseno de teta vai ser igual, quanto que é o Vx? 2. Está aqui no exercício. Quem é o V, Buarou? A gente acabou de calcular. 4. Quanto que é 2 sobre 4, Buarou? Meio, né, gente? Meio. Meu querido, minha querida, qual é o ângulo cujo cosseno vale meio? Qual é o ângulo cujo cosseno vale meio? 60. Então, teta é igual a 60 graus. Ahá! Está vendo? Então, o que parecia impossível, o que parecia difícil, saiu. Entendeu? Conseguiu enxergar o problema como um todo? Tem alternativa a isso? Questão 215, né? 215, 4 metros por segundo e 60, resposta letra C, né? 4 metros por segundo e 60, resposta letra C. Isso mesmo, certinho aqui, como viu o gabarito. Resposta letra C. Entendeu? Entendeu? Galera, então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esquece de dar um joinha nos vídeos, inscrever no canal, tá, gente? Dá a força que você puder dar e me levar para a sua escola, que vai ser muito legal. Ó, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado a você. Tudo de bom, fica com Deus. Todo final de vídeo eu deixo um link para você cair na playlist e deixo o link aqui para outros vídeos mais. Tá legal? Galera, muito obrigado, tudo de bom e até mais. Valeu!